Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Kelly? Ah, que bom! Então, se vocês estão prontos, nós vamos começar a aula organizando os nossos materiais. Pegue o seu caderno ou uma folha de papel, lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais que você costuma usar sempre. Também é importante que você tenha uma mesa ou uma caixa firme, um livro, para poder apoiar o material na hora de resolver as atividades. Eu vou deixar um tempinho para vocês colocarem o número da aula, a data, organizarem os seus materiais e eu já volto. Música 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 E daí, crianças? Tudo organizado? Já está com o caderno, com o lápis, todo o material certinho? Então, vamos começar a nossa aula? E para começar, nós vamos relembrar o que foi trabalhado na aula anterior. Acompanhem comigo. Na aula anterior, eu contei para vocês a história do livro Mapa de Sonhos, do Yuri Schulewitz. Música Essa história contava lembranças de infância do autor Uri. Vocês lembram que o pai do Uri foi ao mercado para comprar pão e voltou com um mapa enorme embaixo do braço? Vocês lembram dessa parte da história? Música Justamente. E o Uri e a mãe dele ficaram assim, um pouco assustados, intrigados com aquele mapa. Mas, o Uri, depois que o pai colocou o mapa na parede do quartinho onde eles moravam, ficou encantado com aquele mapa, que era cheio de países. E o Uri começou a ficar horas olhando para o mapa, observando os países e desenhando todos os países que observava nos pedacinhos de papel que ele tinha. Vocês lembram que do quartinho dele, ele se transportava para os lugares? Vocês lembram que ele se imaginou nos desertos muito quentes? Também se imaginou passeando por praias, lindas, grandes, sentindo a areia entre os dedos dos pés. Em outro momento, Uri se transportou para aqueles lugares frios, onde pôde escalar montanhas nevadas e sentiu o vento gelado soprando no seu rosto. Ele também se imaginou visitando templos maravilhosos, com esculturas de pedra dançando nas paredes e pássaros de todas as cores cantando nos telhados. Uri também atravessou pomares cheios de frutas, onde era possível comer mamões e mangas até não aguentar mais. Ele bebeu água fresquinha e descansou à sombra de palmeiras. Em outro momento, Uri se imaginou chegando a uma cidade cheia de prédios e adormeceu tentando contar todas as janelas daqueles prédios que observava. Vejam, crianças, quantas aventuras Uri viveu apenas observando o mapa mundi na parede do quartinho onde ele morava. Depois, nós observamos algumas imagens para ver as possibilidades de Uri ter imaginado aqueles lugares. Por exemplo, quando ele imaginou o deserto, tivemos o palpite dele ter se transportado para o deserto do Saara no Egito. Um lugar quente durante o dia, frio durante a noite. Mas também conversamos que no mundo nós temos outros desertos, para os quais ele também poderia ter se transportado quando olhou para o mapa na parede do quartinho onde vivia. Quando ele se transportou para a praia, nós imaginamos que ele tivesse ido para uma praia lá na Austrália, a praia de Birumbay. Mas também conversamos que no mundo existem muitas praias. No Brasil, por exemplo, são mais de duas mil praias. Então, Uri podia ter se transportado para qualquer uma dessas praias. Depois, nós vimos a possibilidade dele ter se transportado para as montanhas com neve na Suíça. Onde as pessoas conseguem escalar, praticar esportes de neve. E quando ele se imaginou passeando por lugares com plantas e frutas frescas, falamos que ele podia ter vindo passear nas florestas tropicais aqui do Brasil. E ao se transportar para um lugar com muitos prédios, surgiu a possibilidade dele estar falando de Nova York. Observem na imagem quantos prédios e quantas janelas que aparecem nesses prédios. E vimos que ele, observando aquele mapa, imaginou lugares incríveis que nem passam pela nossa cabeça. Depois disso, nós fizemos um quiz sobre a história do livro Mapa de Sonhos. Vocês lembram, crianças, do quiz? Eu trouxe aqui uma questão pra gente lembrar. Acompanhem lá comigo. Uri passou dias desenhando o mapa que seu pai pendurou na parede. Sim ou não? Sim, muito bem. Então vocês lembram do quiz que nós fizemos aqui durante a aula. Depois, eu contei para vocês que Uri, o autor e personagem do livro, morou em vários países. E nós observamos o mapa para identificar os países por onde Uri morou alguns anos de sua vida. Vamos lembrar? Acompanhem aqui no mapa. E a professora, ele nasceu na Polônia, depois se mudou para o Cazaquistão, depois para a França, para Israel e depois para os Estados Unidos. E a professora também mostrou e foi colocando aqui no mapa mundo junto com vocês, foi colando os círculos em vermelho para vocês observarem a distância de um país para o outro, de um lugar para o outro. Foi muito interessante saber, conhecer essa história do autor do livro, porque nós entendemos que ele foi, na vida dele, passando por diversos lugares e por diversas experiências diferentes, não é mesmo? Muito bem, depois disso, que nós acompanhamos toda essa parte do Uri lá no mapa, onde ele morava, quais países ele morou e etc. Eu fui mostrando para vocês a localização dos países e algumas imagens que remetiam então as características desses lugares. Vamos relembrar aqui? Então eu trouxe um slide aqui para a gente relembrar. A primeira imagem é do planisfério político. A professora circulou ali uma parte da Europa, dos países europeus e mostrou com a seta a Polônia no outro mapa. Por quê? Porque foi lá que Uri nasceu, muito bem, em Varsóvia. E depois disso, a professora mostrou algumas imagens, né, de algumas cidades, como por exemplo, a cidade de Varsóvia. E ali na imagem a gente conversou sobre essa questão de Varsóvia ter o verão mais quente e os invernos mais frios, mais gelados, certo? E assim nós fizemos a nossa primeira atividade, onde vocês tinham que desenhar um lugar para onde gostariam de se transportar se estivessem observando o mapa. Vocês lembram dessa atividade? Ela está aí no seu caderno? Eu fiquei curiosa para ver quais desenhos maravilhosos que vocês devem ter feito. Depois disso, na segunda atividade, eu perguntei para vocês, né, eu conversei com vocês sobre aquelas leituras, né, as pronúncias engraçadas que tem os nomes de alguns países. E que Uri fazia até versinhos rimados com aqueles nomes engraçados. Então eu pedi que vocês observassem uma parte do mapa e anotassem aí no seu caderno o nome de um país que, ao ler, você achava um pouco estranho ou engraçado. Vocês lembram qual foi o país que a professora achou a leitura do nome dele, assim, mais engraçada? Isso mesmo, Bangladesh. Muito bem. E vocês, conseguiram escolher o nome de um país ou de mais países que você achava ali mais engraçado ou meio estranho? Que bom. Mas quem não conseguiu fazer essa atividade, depois pode fazer com a ajuda de um responsável, ok? Porque hoje nós vamos iniciar a nossa aula e o tema dessa aula é uma pergunta. Vejam lá. O que é geografia? O que é geografia? Puxa vida, o que será que é geografia? Vamos ficar atentos à aula para ver se a gente descobre? Vamos lá? Então vamos começar aqui. Primeiro, vamos pensar. Todos os lugares que observamos na história Mapa de Sonhos se parecem com o lugar onde você mora? Por quê? Crianças, será que todos os lugares pelos quais Uri se transportou na história do livro Mapa de Sonhos se parecem com o lugar onde você mora? Vamos conversar um pouquinho nessa aula para a gente ver aí se descobre quais são as características do lugar onde você mora. Continuando aqui a aula, quando o Uri observava o Mapa, ele se transportava para vários lugares. Mas será que ele sabia mesmo como eram esses lugares? Será que ele sabia que no deserto era quente de dia, frio à noite? Eu acho que não, mas vamos pensar aqui, as regiões desérticas, elas podem ficar anos sem uma gotinha de chuva. Será que olhando para o mapa, Uri sabia dessas informações? Vamos, acho que não, né? Talvez depois, quando ele se tornou adulto e passeou por esses lugares, ele tenha aprendido algumas informações relacionadas ao lugar onde ele estava. Mas só de observar o mapa, acho que ele não sabia de tudo isso. Será que ele sabia, por exemplo, que lá no deserto, né, são lugares mais secos e as plantas, os animais têm que se adaptar à falta de água? Que interessante, né? Quanta coisa para a gente refletir ao observar as imagens que a gente vê por aí de alguns lugares. Só olhando para as imagens, a gente não consegue ter todas essas informações, não é mesmo, crianças? Vamos para a próxima imagem aqui. Quando ele se transportou para a praia, será que ele sabia que a praia é um ambiente natural onde acontece o encontro do mar ou do oceano com a terra? Será que ele sabia que lá existe uma faixa de areia e a vegetação ali própria da praia, que abriga animais e elementos bem característicos desse lugar? E você, já foi para a praia? Quando você foi à praia, você percebeu todos esses elementos que podem ser observados nesse lugar? A areia, a vegetação que a gente quase não percebe, os animais característicos ali desse lugar. É interessante da gente prestar atenção no lugar e observar os elementos que formam aquele lugar. Certo, crianças? Agora vamos observar aqui um outro lugar, né? As montanhas nevadas. Será que ele sabia que as montanhas de neve têm pouca ou nenhuma vegetação? Vamos lembrar que ele estava olhando para o mapa e se transportando para essas montanhas nevadas. Será que Yuri sabia que o vento das montanhas geladas é muito frio devido às baixas temperaturas? Que temos que estar bem agasalhadas, porque o frio, a neve, ele também, a neve também pode causar problemas de queimadura na nossa pele? Será que Yuri sabia de tudo isso? Reparem, crianças, cada lugar por onde ele se transportou tinha características diferentes. Continuando aqui, será que a cidade para a qual Yuri se transportou, será que ele sabia que tinham tantos prédios numa cidade? As cidades, elas costumam ter só prédios? Não, né? As cidades têm casas, têm prédios, têm lojas, têm espaços culturais, espaços de lazer, onde as crianças brincam, né? Parques, escolas, hospitais, entre tantas outras construções. Será que Yuri sabia de tudo isso? Dessas características da cidade? Será que ele sabia que em cada janela que ele observava, lá naqueles prédios, existiam pessoas que moravam lá dentro? Animais de estimação dessas pessoas? Será que ele sabia dessas informações? Que intrigante, né, crianças? Será que Yuri sabia que a cidade que ele imaginava, para a qual ele se transportou, ela é feita de pessoas? E vocês, sabiam que a cidade também é feita de pessoas? Sabiam, né? Porque vocês já tiveram muitas aulas de geografia e outras matérias que ensinaram isso a vocês, certo? Agora, vamos voltar à nossa pergunta inicial, antes da gente ter essa conversa que nós tivemos agora. Vamos observar lá, vamos retomar a pergunta. Todos os lugares que observamos na história mapa de sonhos, se parecem com o lugar onde você mora? Por quê? Vamos juntos pensar agora, no lugar onde você vive. Observem lá. O lugar onde você vive? É quente ou frio? Vão respondendo aí. Pode responder em voz alta, ou então só no pensamento. Mas vamos tentar encontrar as características do lugar onde você mora. O lugar onde você vive tem florestas? Tem muitas plantas? Tem muitas casas? Muitos prédios? Tem muitas construções? Será que o lugar onde você vive é quente? Ah, não, acho que é frio. Não, acho que em alguns momentos do ano é quente, em outros é frio. Mas tem outros momentos também que chove muito. Vejam quantas características. Outra questão aí para ficar na mente de vocês. Será que onde você mora, as casas são próximas umas das outras ou são distantes? E daí, será que a gente consegue definir algumas características do lugar onde vivemos? Sim, né? E que bom que conseguimos definir essas características. Isso mostra que nós observamos o espaço onde vivemos. E é bastante importante a gente conhecer o lugar onde vivemos. Onde estamos, o que estamos vendo, as relações que existem nesse lugar. E por falar nisso, eu vou trazer aqui para vocês dois personagens. O Arthur e a Marina. E eles vieram aqui para conversar um pouquinho conosco sobre essa questão dos lugares serem diferentes. Observem lá. Vamos ver então o que o Arthur e a Marina vão falar? O Arthur está falando. Um lugar é muito frio. Outro lugar, muito quente. E olha o que a Marina respondeu. Em um lugar, temos uma floresta. E aí, no lugar onde você vive, existe uma floresta? Mais um personagem aqui, ó. Mais dois personagens. O Lucas, que está falando assim. Em alguns lugares moram muitas pessoas. E a Laura, que está falando. Em outros lugares, há poucas pessoas. Que interessante essa reflexão, não é, crianças? Vocês devem perceber no seu dia a dia que existem lugares que são mais habitados, lugares que são menos habitados. Ou seja, tem menos pessoas morando. Por exemplo, as grandes cidades abrigam muitas pessoas. Até porque, em um prédio de apartamentos, são muitas famílias vivendo naquele lugar. Não é mesmo? E em outros lugares, em outras cidades, cidades menores, existem menos pessoas vivendo. Por quê? Porque elas querem um lugar mais tranquilo, com menos pessoas, com menos trânsito, por exemplo. Não é mesmo? Que bom que vocês concordam. Agora, pensando em tudo que a gente falou. Que tal a gente fazer a nossa primeira atividade? Escreva um lugar no mundo que você gostaria de conhecer. Eu estou aqui, por exemplo, com o mapa MUND. Pode ser que aí na sua casa você não tenha um mapa como esse, com todos os países. Mas, quase sempre na agenda da escola, a gente tem o mapa. Ou de Curitiba. Ou do estado do Paraná. Ou do Brasil. Ou até o mapa MUND. Então, se você quiser, você pode dar uma olhadinha lá na agenda. Ou então imaginar, como o Uri também imaginou na história. Tá certo? Tempinho pra vocês. Tchau. 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 E daí, crianças? E daí, crianças, conseguiram fazer atividade? Era uma atividade simples, não é mesmo? Caso você não tenha conseguido, depois você termina. E se precisar, peça ajuda para um responsável ou depois para a professora, mas não deixe de fazer atividades, certo? Mas, pensando aqui em tudo que foi falado na aula, em tudo que a professora mostrou, o O que será que isso tem a ver com geografia? Pensem aí um pouquinho. Essa história do Uri, por exemplo, de todos os lugares por onde ele se transportava, o que será que isso tem a ver com geografia? Vamos dar uma olhadinha? Então vejam essa pergunta que a professora traz aqui no slide. O que estudamos em geografia? Vejam que nós temos ali um personagem com ponto de interrogação e ele está pensando, né? Vejam só, pensando um pouquinho, será que nós estudamos o mundo? Será que a geografia estuda o mundo? Eu vou mostrar aqui para vocês o globo terrestre. Esse é o globo terrestre, vocês já conhecem, não é mesmo? Já viram, quando estiveram na escola já puderam manusear, né? Então esse aqui é o globo terrestre. E aqui, esse globo terrestre, ele é uma representação do planeta Terra, certo? Então o planeta Terra, ele é mais ou menos nesse formato e tem muitos países, ok? Vejam, sempre que nós estudamos geografia, nós queremos conhecer os lugares. Nós queremos conhecer as características dos lugares. Se o lugar é quente, se o lugar é frio, se tem muita vegetação, ou seja, como é a superfície terrestre, certo? E também, sempre nos perguntamos, onde fica esse lugar? Observe lá. Apareceu no slide um mapa, uma planta e uma lupa, procurando definir aonde fica um lugar. Nós também pensamos, muitas vezes, além de localizar o lugar, quais são os fenômenos que nós estudamos nesses lugares. Será que nesse lugar chove muito? Ou é muito quente? Chove pouco? Será que nesse lugar é muito frio? Por que será que uma planta nasce aqui e não em outro lugar? Por que será que lá na Bahia, lá no Nordeste do Brasil, por exemplo, nós temos tantos coqueiros? E aqui na região sul quase não temos. Vejam quantas explicações que nós precisamos e nós temos a ajuda da geografia para ajudar a entender essas informações. Agora, vamos observar mais um item que vai aparecer ali, que também ajuda a gente a se localizar no espaço e nos lugares. Esse elemento que aparece ali no slide é um GPS. O GPS, ele costuma ajudar as pessoas a encontrarem lugares, ruas, estradas por onde vão percorrer para chegar num determinado lugar, numa cidade, num outro estado. Então, vejam, observar o GPS no celular ou nos carros também é um recurso tecnológico que ajuda as pessoas a encontrarem os lugares. E esse recurso tecnológico faz muito bem para a geografia, né? Então, quando você está usando um GPS ou o seu responsável está usando um GPS, seja no celular ou no carro, pense, nós estamos indo para algum lugar, ele está procurando algum lugar. Isso também é geografia. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Porque quando nós queremos saber quem são as pessoas que moram nos lugares, por que elas moram ali, por que elas vivem naquele lugar e não em outro, nós também estamos pensando na geografia. Vejam ali a imagem que a professora acabou de inserir ali no slide, né? Essas pessoas, elas estão conversando. E por que será que elas estão conversando? Por que? Porque elas podem estar pensando em estratégias ou fazendo um planejamento para cuidar dos lugares, para melhorar os lugares onde vivem, né? Então, as pessoas, elas planejam, elas organizam, elas criam regras de boa convivência, elas se relacionam com os lugares. Então, as pessoas se relacionando com o lugar onde vivem, também faz parte do estudo da geografia. E ali na outra imagem que eu vou colocar, vejam ali no cantinho, nós temos objetos que representam a tecnologia, né? Essa tecnologia que está presente nas atividades que estão relacionadas à geografia. Como, por exemplo, na construção dos mapas, certo? Para começar a estudar a geografia, é importante que a gente observe o que está em volta da gente. Conhecendo o lugar onde nós moramos. Então, nós sempre fazemos um estudo atento para o que está à nossa volta, ao nosso redor, né? O que está perto de nós. Então, nós estudamos a região onde vivemos, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade e tudo o que acontece nesses lugares. Certo, crianças? Mais um pouquinho aqui para vocês. O que estudamos em geografia? Vamos pensar aqui. Além de tudo isso que a professora falou, para estudar geografia, nós também temos alguns recursos que nos ajudam a estudar a geografia. Como, por exemplo, o globo terrestre. Vejam lá que surgiu no slide o globo terrestre. E aqui na mesa da professora também está o globo terrestre. Nós também usamos o mapa ou os mapas, né? Então, nós temos aqui também os mapas. Nós também temos imagens de satélite, fotografia aérea, né? E outros elementos, outros recursos que nos ajudam a estudar a geografia. Vejam, crianças. Quantas coisas nós estudamos em geografia? Quantos recursos nós temos para estudar geografia? Então, eu pergunto para vocês, o que é geografia? Essa pergunta, o que é geografia, foi feita para um grupo de professores indígenas, assim como eu estou fazendo para vocês. Esses professores estavam estudando, estavam em formação, né? Em cursos, fazendo cursos, se aperfeiçoando. Então, eles responderam do jeito deles, o que é geografia. E vamos ver que forma que eles trazem, né? Vamos ver qual é a forma que eles trazem de responder para nós o que é geografia. Então, vejam, agora nós vamos acompanhar a leitura do que eles responderam. Vamos lá? Vejam lá. Geografia é... Geografia é onde o rio está. Onde o município está. É para onde vem o sol. É para onde vai o sol. Este rio, para onde vai? É para onde vai. A mata numa cidade, a terra num roçado, a folha num remédio, a madeira em barco, a macaxeira em farinha. Geografia é o entendimento da aldeia e do mundo, do nosso mundo e do mundo do branco. É a cidade, o Brasil e os outros países. Geografia é a história do mundo. O mundo é a terra. A terra é a aldeia. O rio. O rio que cai num outro rio. Que cai num outro rio. Que cai no mar. Geografia é o depois do mar. Viram quantas questões os professores indígenas apresentaram sobre o que é geografia? Que interessante, né, crianças? Quantas reflexões que a gente tem que fazer ou pode fazer para entender o que é geografia. Porque geografia é muita coisa. Veja, agora eu vou perguntar para você que está aí do outro lado. O que é geografia? Sabe como que vocês vão me responder isso? Por meio de um acróstico. Então vamos lembrar o que é um acróstico. O acróstico é uma poesia em que as primeiras letras, às vezes as do meio ou do fim, de cada verso, formam em sentido vertical um ou mais nomes ou um conceito. Algumas palavras que têm a ver com a palavra principal. No nosso caso aqui, então, é a palavra geografia. Porque nós temos que responder o que é geografia. Vejam lá a palavra geografia. Agora nós vamos colocar essa palavra na vertical. Observem comigo. E agora você vai completar essa poesia, né, com essas letras ali da palavra geografia. Com outras palavras que se relacionem à geografia. Você vai pensar um pouquinho aí onde você está, né. O que é geografia? O que a geografia é para você? E a partir de tudo que estudamos na aula, na aula passada, nesta aula e em outros anos, você vai completar. O que é geografia? Tempinho para vocês. O que é geografia? O que é geografia? O que é geografia? O que é geografia? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E daí, crianças, conseguiram fazer o acróstico? Caso não tenham conseguido, depois vocês terminam, porque agora a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Então, hoje, nós relembramos e conversamos sobre os diferentes lugares do livro Mapa de Sonhos. Também conversamos sobre o que estudamos em Geografia. E fizemos atividades. Crianças, um super beijo e abraço para vocês e até a próxima aula!